Olá pessoal, do Kawaii Tik Tok, Facebook, Instagram, Youtube, meus seguidores, compartilha esse vídeo que tá falando de Nene Fernandes Peguei aqui por 15 contos, só paga no pé do muro aqui ó Aqui é a casa da mãe de Rayane aqui ó, Rayane, Rayane mora mais aqui em Porto, mora em Minas Gerais É médica agora, formou né, formou na Bolívia Aqui é pro pai dela, aqui ó, na Avenida São Francisco, aqui em Porto Nacional, tá com 15 aqui ó O pai dela tá pagando 15 contos pra cá, paga no pé do muro aqui ó, entendeu? Hoje é 31 de agosto de 2024, sabadeira, hoje é sábado, entendeu? Tá vendo aí ó, quem tá falando é Sidney Fernandes, Porto Nacional Tocantins Aqui é no setor Vila Nova, Avenida São Francisco aqui ó, setor Vila Nova, Porto Nacional Tocantins Aí meus seguidores do Kawaii Tik Tok, Youtube, Facebook, compartilha esse vídeo Aí eu adaria, vou mandar pra todos daqui a pouco aí ó, a gente põe em Eugênio na segunda-feira, tá? No dia 2, que a mãe já é 1º domingo né, aí você põe no canal, ó, se eu tava daí, beleza? Aqui Neivaldo, onde é que eu tô aqui, na Avenida São Francisco aqui ó Aqui ó, isso aqui é da casa da mãe de Rayane aqui ó, do pai dela, entendeu? Aqui ó, esse pé do muro, só esse pé do muro aqui ó, terminou, ensacou, pegou o dinheiro 15 contos só, pedacinho, pouca coisa, só esse brotinho aqui ó, é só aqui nessa calçada, tá vendo? Aí ó, alô galera, falou meus seguidores, compartilha esse vídeo, alô, fica com Deus vocês aí ó Aqui ó, 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 aqui ó